Eita! Eita! Idiota! Idiota! Beijou na boca da menina, me Tagenou! Idiota! Idiota! Boa hora chegou! Sou eu! A thànhil! Vai, Lino! Vai, Lino! Vai, 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 vai! Sentando nessa porra! Ficando nessa porra! Sentando nessa porra! Ficando nessa porra! Ficando nessa porra! Oh, vai que ele não parada, foia! Que parada, é? É assim, é? Sombio! O que me consome é chefe Não vem contar com a minha Já cansa o pé a chefe Se tu quer em brasa Se tu quer em brasa Tem maçã pra tu fumar E piro pra foder Se tu quer em brasa Se tu quer A mulher que cansa hora E filho do mundo Vamos lá. 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 Vamos lá.